A primeira deste ano, então vamos acompanhar agora a reunião ordinária desta quarta-feira. Segundo secretário, proceder a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, 6 de fevereiro de 2024. Presidência, deputada Leninha. Às 14 horas e 15 minutos, comparece a deputada Leninha, deputada Antônio Carzarans, deputadas Ale Portela e Beatriz Serqueiras, deputados Bruno Engler, Carlos Henrique, delegado Cristiano Xavier, doutor Jean Freire, Eduardo Azevedo, Elismar Prado, Enos Cândido, deputado Deônio Pinheiro e os deputados João Júnior, Eônio de Bolsa, professor Cleito, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Ulisses Gomes e Zé Guilherme. Com a presença de 20 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoca as deputadas e deputadas para a ordinária de amanhã às 7h, às 14h, com a ordem do dia a ser publicada. Ata da reunião solene da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, em 1º de fevereiro de 2024, destinada à instalação da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Presidência, deputado Tadeu Martins Leite. Às 10 horas e 10 minutos, o presidente declara aberta a reunião. Informada a destinação da reunião, compõe à mesa os excelentes senhores Romeu Zema, governador do Estado, desembargador Marcos Lincoln dos Santos, representando o presidente do Tribunal de Justiça, José Ator Filho, excelentíssima senhora Raquel Gomes de Souza da Costa Dias, defensora pública geral, excelentíssima senhora Gilberto Pinto Monteiro Diniz, presidente do Tribunal de Contas do Estado, Carlos André Mariane Bittencourt, procurador-geral de Justiça de Junto Institucional, representando o procurador-geral de Justiça, Larissa Jarba Soares Júnior, excelentíssima senhora deputada Leninha, primeira vice-presidenta desta casa, e os senhores deputados Antônio Carlos Arantes, João Vitor Xavier, respectivamente, primeiro e terceiro secretário desta casa. Nesse passo, houve-se o INNACIONAL, registrada a presença dos convidados, a presidência declara instalada a segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, e, suposto, o governador do Estado procede à leitura da mensagem governamental, após o que o presidente profere palavras alusivas ao evento. Agradece a presença de todos e, cumprido o objetivo da convocação, encerra a reunião, convocando as deputadas e deputados para a ordinária de logo mais 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião, temos mais uma ata. Ata da reunião ordinária da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, 1º de fevereiro de 2004, presidência do deputado Antônio Carlos Arantes. Às 14 horas e 15 minutos, comparece o deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Beatriz Serqueira, deputados Betão, Binda Ambulância, Bruno Enger, Charles Santos, Coronel Henrique, Cristiano Silveira, delegado Cristiano Xavier, Douglas Melo, Elismar Prado, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, Mário Henrique Caixa, Thiago Cota e Ulisses Gomes. Com a presença de 17 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de quórum, convoca os deputados e deputadas para a ordinária de terça-feira, dia 6, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Com a palavra, presidente. Obrigado, deputado Elismar Prado. Em discussão, a ata, não havendo quem sobra a sua manifesto, dou-a por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber as proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos. Não há oradores inscritos por acordo de líderes no dia de hoje. Portanto, não havendo oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e as apreciações de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as reuniões para o grande expediente da próxima reunião. Das bancadas do Partido Lideral e da Federação PSB, Cidadania e das representações partidárias, Patriota, Partido Democrata Trabalhista, Movimento Democrático Brasileiro, Partido Socialista Brasileiro, Solidariedade e Partido Republicano à Ordem Social, informando a Constituição do Bloco Avança Minas, a indicação do deputado Gustavo Santana para líder do referido bloco. Das bancadas dos progressistas e do Partido Social Democrata, das representações partidárias republicanas, Podemos, Partido Social Cristão, Partido Novo, Partido da Mobilização Nacional, União Brasil e Avança, informando a Constituição do Bloco Minas em frente, indicando o deputado Cássio Soares como líder do referido bloco. Da mesma forma, das federações PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede, informando a Constituição do Bloco Democracia e Luta, em indicação, o deputado Ulisses Gomes para líder do referido bloco, o deputado doutor Jean Freire para líder da minoria, ciente, publique, si. E o deputado Ulisses Gomes, líder do bloco Democracia e Luta, indicando a deputada Lohane, os deputados Leleco, Lucas Lasmai e Celinho como vice-líder do referido bloco, o deputado Cristiano Silveira, renunciando à vaga de membro efetivo da Comissão de Segurança Pública, ciente, publique, si. Requerimento número 1.234 de 2023, deputado Sargento Rodrigues, solicitando a convocação de reunião especial para comemorar o 90º aniversário da Academia de Polícia Militar de Minas Gerais. Requerimento 4.867 de 2023, deputado Carlos Henrique U, solicitando a convocação de reunião especial para homenagear a Fundação Mineira de Educação e Cultura, FUMEC, pelos 60 anos de atividade de ensino, pesquisa, extensão, legado e tradição. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 21 do artigo 262 do Regimento Interno. Portanto, vamos dar início à pauta da pauta de votações desse dia de hoje. Portanto, peço atenção às deputadas e deputadas, vamos iniciar a votação. Em segundo turno do Projeto de Lei nº 3.783 de 2022, o deputado Raul Belen, que autoriza o Poder Executivo, adora o município de Comendador Gomes, o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto, na forma do substituto número 1, que apresenta o vencido em primeiro turno. Vamos lá, vamos dar início à votação. Em votação, substituto número 1. Em votação. Agora, os deputados vão votar um projeto de lei em segundo turno, que autoriza o Estado a doar ao município de Comendador Gomes, no Triângulo Mineiro, um imóvel de 300 metros quadrados. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação e pede atenção às deputadas e deputadas, pois estamos com o quórum apertado. Em votação. Está sendo votado neste momento, é um novo texto a esse projeto, é um substitutivo número 1 ao que foi votado em primeiro turno, mas aqui a gente tem apenas a correção de dados cadastrais do imóvel que está sendo objeto dessa proposição. Essa doação, segundo o parecer de segundo turno, ela vai proporcionar a otimização do espaço público, uma vez que o município pretende utilizar o terreno para ampliar a unidade básica de saúde que já existe naquele imóvel. A presidência solicita a atenção das deputadas e deputados para a votação. Registro voto sim, deputado Celinho Sintrossel. Registro voto sim, deputado Raul Belém. Registro voto sim, deputado Charles Santos. Deputado Carlos Henrique, da mesma forma. Com a presença desse presidente, portanto, votaram sim 38 senhoras e senhores deputados. Não voto não em branco, portanto, está aprovado o substituto número 1. Votação em primeiro turno do projeto de lei... Registro voto sim, deputada Macaé. Revotação em primeiro turno do projeto de lei número 176,23, da deputada Alê Portela, que institui a campanha de combate a golpes financeiros praticados contra idosos e das outras providências. A Comissão de Justiça conclui com a constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 na Comissão de Justiça. E a Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 que apresenta. Portanto, vamos dar a palavra, deputada Alê Portela, para encaminhar o projeto. Muito obrigada. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os nobres colegas. É com muita alegria que eu retorno a esta casa, nessa semana especial também, que é a minha primeira semana após licença maternidade, para estar aqui debatendo de um tema que é um tema que envolve a família. Nós estamos aqui hoje para poder debater a criação de uma campanha permanente que combate os crimes cibernéticos contra idosos. Nós sabemos que, mesmo com o Estatuto dos Idosos, o Estatuto dos Idosos veio para combater, mas nós estamos vendo o aumento exponencial desses crimes e precisamos continuar consolidando e trazendo também resultado para essa população de cidadãos que construíram este país, cidadãos que se dedicaram e que, no momento de maior vulnerabilidade, estão tendo seus direitos e também a sua honra prejudicada. Então, eu peço aos nobres colegas a aprovação e o voto, sim, desse projeto tão importante para Minas Gerais. Obrigada, deputada Alê. Parabéns pelo projeto. Portanto, vamos dar início à votação do substituto número 2 no projeto da deputada Alê Portela. Em votação. Presidente, se solicita a atenção dos colegas deputados e deputadas, pois estamos com o quórum apertado. Agora os deputados votam um projeto de lei da deputada Alê Portela que pretende coibir, combater os golpes financeiros, principalmente na internet, que são praticados contra as pessoas idosas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O objetivo desse projeto é uma preocupação constante aqui da Assembleia de Minas, não só pelas suas comissões, pelo exercício dos deputados, mas também pela atuação do PROCON da Assembleia. E a deputada falou há pouco, ela lembrando, né, que os golpes financeiros contra a pessoa idosa vêm aumentando exponencialmente e os criminosos fraudadores vêm desenvolvendo estratégias cada vez mais elaboradas de abordagem a essas pessoas. Os projetos, então, tentam exatamente coibir esse tipo de atuação no Estado de Minas Gerais. Votaram, sim, 41 senhores e senhores deputados. No voto da 1 em branco, portanto, está aprovado o substituto número 2. Com a aprovação do mesmo, ficam prejudicados o substituto número 1 e o projeto original. Discussão em segundo turno do PROCON de Lei nº 2.116, 2015, o deputado Bosco, que dispõe sobre a política de estímulo à cidadania fiscal do Estado de Minas Gerais e da outras providências, a Comissão de Fiscalização Financeira, a opinião pela aprovação do projeto, na forma do substituto número 1, que apresenta o vencido em primeiro turno, em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Com a ausência do autor deste projeto, a presença retira o mesmo de pauta. Discussão em segundo turno do PROCON de Lei nº 2.962, de 2021, do deputado Roberto Andrade, que autoriza o Poder Executivo adora o município de Ubar, o imóvel que especifica. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Da mesma forma, retira o projeto de pauta pela ausência do autor. Discussão em segundo turno do PROCON de Lei nº 3.456, de 2022, do deputado Tiago Cota, que dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Incentivo aos Produtores Rurais Atingidos pelas Chuvas e das Outras Providências. A Comissão de Agropecuária opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1, que apresenta o vencido em primeiro turno. Vem à mesa requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando o adiamento de discussão do projeto. A presidência vai colocar em votação este requerimento do deputado Ulisses Gomes. Em votação, as deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Discussão em primeiro turno do PROCON de Lei nº 754, de 2015, deputado Antônio Casarantes, que dispõe sobre a outorga coletiva do direito de uso de recursos hídricos e das outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta a Comissão de Minas e Energia e opina pela aprovação do substitutivo na forma do nº 2, que apresenta. E a Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo nº 3, que apresenta em discussão o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto duas emendas do deputado Dr. Jean Freire, que receberam os nº 1 e 2. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 188 do Regimento Interno, a Presidência encaminha as emendas com o projeto da Comissão de Minas e Energia para Aparecer. Discussão em primeiro turno para a lei nº 4.224, 2017, deputado Nozinho, que autoriza o Poder Executivo a reverter ao município de Itabira o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1, que apresenta. A Comissão e a Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto na hora 2, que apresenta a discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste projeto em votação. Agora os deputados votam um projeto de lei que autoriza o Estado a doar ao município de Itabira um imóvel com mais de 4 mil metros quadrados situado num lugar denominado Chica Benta, naquele município. Esse imóvel deve ser destinado para o Conselho Municipal do Bem-Estar do Menor de Itabira. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A análise do projeto nas comissões indicou que a doação desse espaço vai viabilizar um melhor cumprimento da política municipal de atenção ao menor lá em Itabira. também ressalta que tanto a Prefeitura de Itabira quanto a Secretaria de Estado de Governo, a SEGOV, o Governo do Estado de Minas Gerais, manifestaram-se favoravelmente a essa doação. Portanto, temos aí manifestações favoráveis pela doação desse imóvel. votaram sim, 43 senhoras e senhores deputados, o voto não em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Registro voto sim do deputado Charles Santos. Discussão em primeiro turno do Proédio de Lei nº 32, 2019, da deputada Ana Paula Siqueira, que institui política e diversidade nas instituições de ensino do Estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta. Vem à mesa. Requerimento da deputada Chiara Biondini e outros, solicitando o adiamento da discussão do projeto. Em votação, requerimento às deputadas e deputadas que eu aprovo, pelo menos como se encontram, está aprovado. Discussão em primeiro turno do Proédio de Lei nº 3.478, 2021, do deputado Carlos Henrique, que acrescenta inciso ao artigo 2º da Lei nº 18.315, de 6 de agosto de 2009, que estabelece a diretriz para a formulação da política estadual habitacional de interesse social. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta. A Comissão de Assuntos Municipais opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 que apresenta. E a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 da Comissão de Assuntos Municipais. Em discussão, o projeto não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação do substituto número 2. Em votação. Agora os deputados votam um projeto de lei do deputado Carlos Henrique, que pretende incluir uma nova diretriz na política estadual habitacional de interesse social. A intenção é dar prioridade na construção de moradias para o cidadão que perder a sua casa por causa de enchente ou alagamentos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O projeto do deputado Carlos Henrique, portanto, priorizando essa questão da construção das moradias para pessoas que perderam as suas casas em razão de enchentes, um problema também que a gente já viu sendo mencionado aqui nessa abertura do ano legislativo, a preocupação com as chuvas no estado de Minas Gerais. Também temos forte estiagem na região norte do estado de Minas, mas o problema das fortes chuvas, há medidas para atender as pessoas que são afetadas por essa questão. Votaram sim. 43, senhoras e senhores, resultados. Não voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o substituto número 2. Com a aprovação do mesmo, ficam prejudicados o substituto número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno para o Ede de Lei nº 3.560, 2022. O deputado Selim Sintrocel, que dispõe sobre o incentivo à prática de corridas de rua do estado. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta. A Comissão de Esporte opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 que apresenta e pela rejeição do substituto número 1 da Comissão de Justiça em discussão ao projeto. Não há oradores inscritos em certa discussão, portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 2. Em votação. Agora, o plenário vota um projeto de lei do deputado Selim Sintrocel, que dispõe sobre o incentivo à prática de corridas de rua no estado. O projeto quer, por exemplo, divulgar que o estado divulgue a prática da corrida de rua profissional e não profissional, provém a estrutura adequada e garanta a segurança dos praticantes de corrida de rua. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Bom, temos no projeto que está sendo votado, o substitutivo número 2, aí algumas diretrizes previstas, que é a divulgação da prática de corrida de rua profissional e não profissional, também a provisão de estrutura adequada para garantir a segurança dos praticantes dessa modalidade em que trata esta lei. Apoio às organizações esportivas, também que estão envolvidas na corrida de rua no estado de Minas Gerais. Votaram, sim, 42, senhoras e senhores deputados, um voto não em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 2. Com a aprovação do mesmo, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Discussão em primeiro turno, proédio de lei nº 3.915, nº 2.22, do deputado Charles Santos, que reconhece como de relevante interesse cultural o coral cidade dos professores do município de Congonhas. A Comissão de Justiça conclui a preconcepcionalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto, não há oradores inscritos em certa discussão para encaminhar. O deputado Leleco fará encaminhamento? Obrigado, deputado Leleco. Portanto, vamos dar início à votação do substitutivo número 1. Em votação. Agora, em pauta, um projeto do deputado Charles Santos que reconhece o coral Cidade dos Profetas do município de Congonhas como relevante interesse cultural do Estado. O coral foi criado em 1988 e é um dos principais grupos em atividade lá no município de Congonhas a divulgar a música colonial mineira. Presidência vai proceder. Segunda chamada de votação. Em votação. Temos na justificativa do projeto o deputado Carlos Santos apresentando mais informações sobre o coral. Segundo ele, o coral Cidade dos Profetas participa de eventos significativos do interior de Minas apresentando e conduzindo cursos de formação musical para pessoas de 12 a 80 anos. inspirado pela música sacra colonial mineira que é elemento artístico e cultural na história do Estado de Minas Gerais. Votaram, sim, 45 senhores e senhores deputados. Não voto, não, em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1. Discussão em primeiro turno do prédio de lei número 3.930, 2022. Deputado doutor Paulo que concede a Itajubá o título de capital mineira da produção de helicópteros. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Desenvolvimento Econômico opina pela aprovação do projeto em discussão do projeto. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Portanto, vamos dar início à votação deste importante projeto do deputado doutor Paulo. Em votação. Agora os deputados votam o projeto do deputado doutor Paulo que concede a Itajubá o título de capital mineira da produção de helicópteros. Segundo o autor há mais de 40 anos era inaugurada lá em Itajubá no sul de Minas a Elibras a primeira e única fábrica de helicópteros da América Latina há mais de 40 anos. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Deputado doutor Paulo também na justificativa do projeto argumenta que Itajubá é uma cidade pioneira nesse setor contribuindo para o aprimoramento e eficiência da segurança pública em Minas Gerais e no Brasil que coloca a cidade num patamar tecnológico da aeronáutica que contribui para o progresso e desenvolvimento mineiro razão pela qual ele defende esse reconhecimento do município como capital mineira da produção de helicópteros. Votaram sim 38 senhoras e senhores deputados ao voto não ou em branco portanto está aprovado este projeto. Discussão com a presença deste presidente. Discussão em primeiro turno do projeto de lei número 4051-2022 da deputada Beatriz Serqueira que reconhece como de relevante interesse cultural, social e patrimônio imaterial do Estado as comunidades vazanteiras do Rio São Francisco a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio número 1 que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há outros oradores inscritos encerra essa discussão portanto vamos dar início a votação do subsídio número 1 em votação presidente registrar o voto sim do deputado Elismar no projeto anterior agora os deputados votam o projeto da deputada Beatriz Serqueira que reconhece como relevante interesse cultural do Estado as comunidades vazanteiras do Rio São Francisco os vazanteiros ou os barranqueiros são os povos que possuem a vida ligada ao Rio que habitam os barrancos próximos a esses rios proceder a segunda chamada de votação em votação temos então a votação de um texto substitutivo a esse projeto é quando há uma alteração significativa do projeto original apresentado aí pelo parlamentar no caso a parlamentar da deputada Beatriz Serqueira que é a autora do projeto ela dizendo na justificativa que a região norte do Estado tem se catalogado nela tem se catalogado diversos sítios arqueológicos e aí com relação a essa preservação pretendida pelo projeto de lei votaram sim 37 senhoras e senhores deputados com a presença do deputado Caporizo deputado Antônio Carlos Arantes e esse deputado bem registrar o voto sim portanto está aprovado o substitutivo número 1 discussão em primeiro turno do projeto de lei número 133 de 23 deputado doutor Jean Freire que dispõe sobre a inclusão de psicólogos nos programas saúde da família a comissão de justiça conclui preconcionalidade do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de saúde opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 que apresenta e a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 2 da comissão de saúde em discussão o projeto não há oradores em si que se encerram essa discussão portanto vamos dar início a votação do substituto número 2 em votação agora os deputados votam o projeto do deputado doutor Jean Freire que quer incluir psicólogos nos programas saúde da família de acordo com o projeto deve ter pelo menos um psicólogo nas equipes da saúde da família para acompanhar as visitas domiciliares principalmente que tenham pessoas idosas a presidência vai proceder segunda chamada de votação em votação substitutivo número 2 ele altera a lei que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no estado e acrescenta ali o dispositivo prevendo que se receba nas visitas domiciliares o devido acolhimento para garantir o acesso das pessoas idosas aos serviços de psicologia disponíveis na atenção básica da saúde votaram sim 43 senhoras e senhores deputados não voto não em branco portanto está aprovado substitutivo número 2 que a aprovação do substituto número 2 ficam prejudicados o substituto número 1 e o projeto original discussão em primeiro turno do projeto de lei número 403 de 2023 deputado Gustavo Santana que acrescenta o inciso 15 ao artigo 114 da lei 6.763 de 27 de dezembro de 75 que consolida a legislação tributária do estado e da outras providências com a comissão de justiça que oculta preconcionada do projeto na forma do substituto número 1 que apresenta a comissão de fiscalização financeira opina pela aprovação do projeto na forma do substituto número 1 da comissão de justiça em discussão ao projeto não há oradores inscritos em cesse a discussão no decorrer da discussão foi apresentada ao projeto uma emenda do deputado Ulisses Gomes que recebeu o número 1 nos termos do parágrafo 2 do artigo 188 do regimento interno a presidência encaminha a emenda com o projeto da comissão de fiscalização financeira para parecer discussão em primeiro turno do proédio de lei número 665 de 2023 deputado doutor Maurício que reconhece como de relevante interesse cultural do estado a estátua do boi sem coração localizada no município de Ouro Fino a comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto em discussão o projeto não há oradores inscritos em cesse a discussão portanto vamos dar início a votação desse projeto em votação agora os deputados votam o projeto do deputado doutor Maurício que reconhece como relevante interesse cultural do estado o monumento boi sem coração lá no município de Ouro Fino segundo o autor do projeto este monumento representa uma importante referência cultural para a região como um todo uma vez que simboliza uma das mais famosas canções sertanejas já gravadas presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação como ocorre nesse tipo de projeto o autor deputado doutor Maurício ele lembra que o potencial de atração de turistas e de claro de arrecadação para o município a partir desse reconhecimento dizendo que a proposta é exatamente essa atrair turistas gerar empregos em setores como turismo gastronomia hospedagem e comércio local a partir desse atrativo desta estátua desse monumento que faz parte do acervo de Ouro Fino votaram sim 41 senhoras e senhores deputados o voto não em branco portanto está aprovado o projeto discussão em primeiro turno do projeto de lei número 1298 2023 deputado Leleco Pimentel que declara como patrimônio ambiental histórico cultural paisagístico hídrico e social de natureza material e imaterial do estado de Minas Gerais o caminho das águas na comunidade Barnabé em Congonhas comissão de justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do subsídio número 1 que apresenta a comissão de cultura opina pela aprovação do projeto na forma do subsídio número 1 da comissão de justiça em discussão o projeto não há oradores inscritos encerra-se a discussão portanto vamos dar início a votação do subsídio número 1 em votação agora os deputados votam o projeto do deputado Leleco Pimentel que reconhece como relevante interesse cultural social e ambiental em Minas Gerais o caminho das águas na comunidade Barnabé em Congonhas de acordo com o autor o projeto o projeto é fruto de esforços de toda a comunidade lá da região em defesa e preservação das águas de Congonhas que vem sendo ameaçadas pelo avanço da mineração a presidência a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação nessa mesma justificativa o deputado Leleco Pimentel que está presente aqui pedindo o voto favorável dos deputados ele disse que a partir de 2017 a população tem estado preocupada com ameaças pela construção da barragem de Barnabé da mineradora Vale e coincide com o fato de que as águas que abasteciam a comunidade e seguiam para abastecer outras tantas famílias passou a ser turva e escassa preocupação e do deputado com a questão dos recursos hídricos lá da região votaram sim 40 senhoras e senhores deputados não voto não ou em branco portanto está aprovado o substitutivo número 1 a presidência agradece a todas as deputadas e todos os deputados e passaremos neste momento para a declaração de voto portanto passo a palavra ao deputado Leleco Pimentel nossos trabalhos aqui na Assembleia recomeçam em dia de muita alegria dia em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se faz presente em Minas Gerais é isso aí bem todos alegria nossa declaração de voto vem aqui acompanhada da alegria deste anúncio e desta que é uma agenda tão importante reafirmar aqui o compromisso do nosso líder Ulisses também do líder da minoria doutor Jean todos os deputados do bloco democracia e luta com este forte compromisso mas minha alegria foi também de receber esse voto sim dos deputados neste projeto do projeto de lei 1298 de 2023 que declara como patrimônio ambiental histórico cultural paisagisco hídrico e social de natureza material e material de Minas Gerais o caminho das águas da comunidade de Barnabé com Goiás para os que conhecem a cidade dos profetas que hoje tristemente é atacada pelas mineradoras seja a Vale seja a pior delas a CSN que agora além de ameaçar as comunidades as águas vem também criminalizando as lideranças por isso a alegria de ter aqui neste plenário o nosso amigo companheiro que está sendo perseguido pela CSN em Congonhas o querido companheiro Sandoval Filho obrigado você que representa aqui também todas as famílias que dependem centenariamente desta água água é tudo já dizia um pressuposto da filosofia quando ainda provocado que nem tudo é água assim permanece que tudo é água portanto sem água não há vida a água é a primeira fonte de alimento é a única forma de uma comunidade permanecer num território a água é o fundamento do ser humano é o fundamento da vida portanto quando esse projeto de lei aqui vem deputada Ana Paula é também para em consonância com a luta daqueles e daquelas que sabem que hoje o governador está se empenhando ele mesmo para retirar o direito das águas das comunidades como fez em feixos como está fazendo em aredes e por todos os locais ameaçados pelas mineradoras em Minas Gerais o caminho das águas de Barnabé é vamos dizer assim a forma como a gente vai relembrar das tribos e dos cotoxés cotoxé significa abre campo abrir campo assim como as veredas significam caminhos para nós o único caminho de salvação da humanidade das comunidades e das cidades é a preservação das águas é a preservação do meio ambiente e quero alertar tem muita gente por aí que acha que o ser humano está a parte do meio ambiente o meio ambiente se reinventa mas o ser humano ele vai em extinção colocar em risco todas as demais espécies por isso que enquanto livre-arbítrio a única espécie que pode fazer o mal a todas as demais é exatamente o ser humano os políticos estes não podem responder pela humanidade quando eles estão de joelhos para a economia para as mineradoras e quando eles colocam o interesse próprio acima da vida aqui presente também a moradora da comunidade Barnabé Maria Helena que manda aqui essa notícia as águas fonte das famílias há mais de 100 anos abastecem chacreamento do Vieira o bairro do Barnabé o bairro Bela Vista que dependem integralmente dessas águas aqui também nosso abraço a Sônia moradora e nossa homenagem ao querido companheiro Padre Claré que tem feito da sua vida a missão e vocação em defesa das águas das comunidades vivam movimentos atingidos por barragens águas para a vida e não para a morte e viva Lula que está em Minas Gerais e quem quiser ver o Lulinha amanhã no Minas Centro pode ficar tranquilo que ele vai anunciar muitas obras e todos e todas terão ali a oportunidade de ver um estadista um presidente da república à altura dos desafios do Brasil e esperamos que Zema tenha altivez política de realmente colocar pautas importantes de Minas como a questão do regime de recuperação fiscal sabendo ele que Lula não é bobo e que a Assembleia já deu o tom nós não queremos esse regime e nem o barrigamento da dívida que Zema pretende quando quer fazer mais uma vez é deixar de pagar a dívida muito obrigado aos deputados que votaram no projeto de lei e Lula está aí bonitão palavra deputado Ricardo Campos para a declaração de voto cinco minutos Obrigado senhor presidente caros colegas deputados caras colegas deputadas é uma alegria imensa retomarmos do trabalho nesse segundo ano legislativo da nossa legislatura onde aqui fizemos ao longo de 2023 as defesas da vida as defesas do povo do norte de Minas do Jequitinhonha do Mucuri do noroeste em especial de quem mais precisa quero aqui trazer uma situação gravíssima vivida pelo nosso estado aprovamos no ano passado a manutenção do FIDRO fundo estadual de recuperação de bacia hidrográfica e vimos a possibilidade do estado arrecadar no ano de 2024 até um bilhão de reais mas pasmem o FIDRO hoje controlado pelo governo do estado e eu principalmente por ser o presidente da frente parlamentar de defesa do Rio São Francisco venho trazer aqui por obrigação essa denúncia para os novos colegas e para toda a população mineira no ano passado nós solicitamos através de requerimentos as informações da Secretaria Estadual de Meio Ambiente da Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão com relação a utilização do FIDRO para atendimento a todas as bacias hidrográficas e principalmente ao povo mineiro e aí pasmem vimos aqui o orçamento de 2021 e o orçamento de 2022 somados na casa de 60 milhões de reais poxa 60 milhões de reais para apoiar a preservação das nascentes para apoiar o remanejamento e a melhoria das nossas dragagens para melhorar as nossas hidrovias para apoiar os nossos pescadores e mais ainda para incentivar o Bolsa Verde mas quando nós fomos verificar a resposta da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de que dos 60 milhões de reais executados no orçamento do Estado apenas 2 milhões e meio de reais realmente foram efetivados e aí é até constrangedor para o programa do Bolsa Verde que é um programa onde os nossos produtores rurais preservam as nascentes garantem a produção de água para os nossos rios somados os anos de 2021 de 2022 nós não tivemos a execução nem sequer de 5% dos 20 milhões de reais do programa Bolsa Verde 20 milhões de reais é o recurso do Fidro para 2021 e para 2022 mas nem sequer nem sequer 2 milhões de reais foram executados chegamos no máximo a 5% e aí eu fico pensando aqui se em 2 anos de execução de 60 milhões de reais nem 5% foram executados será que essa conta é meramente orçamentária meu líder e deputado doutor Jean nós não podemos deixar que o estado seja um estado orçamentário e meramente de fake news um governo que apresenta aqui uma loa que executa o orçamento meramente de forma fiscal será que o restante do dinheiro foi executado em outras contas que nós não sabemos quais então por fim eu quero aqui trazer essa denúncia para que nós possamos apurar para que o orçamento de 2024 seja cumprido a risca e nós possamos apoiar os comitês de bacia hidrográfica apoiar a elaboração dos instrumentos de planejamento dos recursos hídricos apoiar também a feitura de obras que garantam a infraestrutura hídrica nós passamos pela pior crise hídrica da história do norte de Minas do Jequitinhonha do Mucuri do noroeste e não vimos uma ação sequer do governo do estado sabendo que nós temos no mínimo 60 milhões de reais no orçamento destinado para essa finalidade e aí para esse ano há uma previsão legal é uma previsão somentária de um bilhão de reais será que vão passar a tapear a gente novamente e depois mandar um orçamento meramente fiscal e quero aqui pedir a secretária de estado de meio ambiente que nos envie o relatório da execução de 2023 uma vez que o orçamento do FIDRO para 2023 foi na casa dos 600 milhões de reais dez vezes a mais do que foi 2021 e 2022 então eu trago aqui a nossa preocupação com as águas a nossa preocupação com as nascentes mineiras com o Bolsa Verde e com o apoio aos comitês de bacia hidrográfica muito obrigado deputado Ricardo com a sua palavra deputado Elismar Prato bem com relação aos projetos em votação aqui na ordem do dia de hoje de grande relevância mas quero falar aqui presidente de um assunto muito importante eu fui procurado por diversos prefeitos com relação ao ICMS educacional nós sabemos que houve omissão do governo do estado em não resolver a questão do ICMS da educação dentro do prazo estabelecido não fazer a sua regulamentação não houve portanto uma prioridade para a educação e nós enfrentamos problemas e eu aqui quero solicitar rapidamente ao presidente dessa casa que possa agir no sentido de que a gente faça uma correção porque os municípios com o maior número de alunos matriculados estão enfrentando problemas por exemplo aqui trazendo um resumo dessa questão a nova lei do ICMS educacional ele trouxe critérios importantes sem dúvida de qualidade na prestação de serviços educacionais de desempenho dos alunos da mesma forma para distribuir o bolo do ICMS educacional mas deixou de lado e desconsiderou totalmente o critério da quantidade de alunos ou seja a quantidade de alunos matriculados nas redes municipais de ensino isso trouxe prejuízos para os grandes municípios para toda a região metropolitana e nós temos inclusive representações já desses municípios junto ao ministério público de Minas Gerais os municípios mais afetados Uberlândia Betim Contagem Juiz de Fora Belo Horizonte justamente por serem os mais populosos com maior número de alunos na rede municipal também foram prejudicados Uberaba Montes Claros e Patinga entre outros segundo os cálculos Uberlândia teria perdido 100 milhões Contagem perdeu 80 milhões Belo Horizonte 150 milhões só na região metropolitana de BH há uma estimativa de perda de 440 milhões para 21 das 34 cidades que a compõem que compõem a região metropolitana então desde o início de 2024 uma grande movimentação dos prefeitos das cidades mais populosas acionaram o Ministério Público de Minas Gerais e eles afirmam que é necessária uma declaração de inconstitucionalidade com relação à nova lei para que a gente possa fazer a alteração e resolver esses critérios que estão trazendo grandes prejuízos aos maiores municípios por violação da proporcionalidade da equidade e da razoabilidade eu protocolei presidente nessa casa um requerimento para que a gente trate esse assunto através de uma audiência pública e há um grande clamor também para que a gente possa aprovar um projeto de lei no sentido de fazer uma correção desses critérios dada a omissão do governo que não tratou no prazo adequado da questão do ICMS educacional trouxe um grande prejuízo aqui aos municípios mais populosos é claro que os critérios de qualidade de desempenho são extremamente importantes mas os prefeitos dos grandes municípios estão realmente reclamando com graves problemas que não houve aplicação de nenhum critério que levasse em conta a quantidade dos alunos matriculados ou seja o critério da quantidade trazendo prejuízos aos municípios é com maior número de alunos matriculados e não só prejuízos nas políticas de educação mas bem como também de saúde de infraestrutura só o Berlande aqui por exemplo só para repetir teria perdido 100 milhões de reais por conta dessa distorção dos critérios então eu quero solicitar aqui rapidamente uma atuação dessa casa desse presidente para que a gente possa resolver essa questão do ICMS educacional para que as cidades como Contagem Betim Belo Horizonte região metropolitana como um todo Uberlândia de Uberaba e bem como todos os outros municípios que tem um grande número de alunos matriculados e estão tendo prejuízos milionários com essa distorção do ICMS da educação é isso presidente obrigado muito obrigado deputado com a palavra deputado Sargento Rodrigues presidente na verdade a gente deveria ter feito esta fala logo na abertura dos trabalhos mas o nosso presidente deputado Tadeu Martins Leite havia nos solicitado uma certa agilidade devido a compromissos que o presidente teria logo após aqui as votações inclusive houve um acordo para que não houvesse nem mesmo o pinga-fogo mas em detrimento disso presidente a gente acatou aí a solicitação do presidente já que hoje é o primeiro dia oficialmente em que abre o plenário após o retorno dos trabalhos nós queríamos presidente dizer que é com profundo pesar e extrema consternação que nós trazemos aqui o fato que abalou toda Minas Gerais e com repercussão nacional e talvez até internacional que foi a morte covarde do Sargento Roger Dias Sargento Roger Dias presidente tinha nove anos que estava na polícia militar prestando relevantes serviços à sociedade mineira 29 anos de idade ou seja uma vida toda pela frente casado deixou uma criança de cinco meses órfão de pai e uma esposa viúva também muito nova ele foi atingido com dois tiros na cabeça de forma covarde pelo bandido e o que nos entristece muito presidente a gente aquelas pessoas aquelas autoridades que defendem muito muito veementemente os direitos humanos a gente não ouviu pronunciamentos vigorosos eloquentes para tratar da dignidade humana de um policial militar que de forma brilhante defendia a nossa sociedade portanto presidente peço um minuto de silêncio em memória e em face da morte do sargento Roger Dias da Polícia Militar de Minas Gerais presidente regimental um minuto de silêncio de silêncio E aí Presidente, dando continuidade ainda dentro do nosso tempo, que Deus possa confortar a família do nosso querido sargento Roger Dias, a esposa, a mãe, eu, deputado Caporezo, tivemos a oportunidade de estar lá no enterro, outros colegas também, o deputado Júnior Amaral também esteve presente, e a gente pode sentir a dor que a família passa. Eu falo isso, Presidente, até pela própria experiência que vivi dentro da instituição Polícia Militar. Esperamos agora, Presidente, que a morte do nosso companheiro sargento Roger Dias não seja em vão, e que realmente haja celeridade, inclusive, na votação agora, em plenário, no Senado, para o fim das saídinhas. A única coisa que essa saídinha faz é beneficiar, é algo extremamente benevolente, o criminoso quanto mais. Lembrando, Presidente, que mesmo o Ministério Público de Minas Gerais, sendo contrário à saídinha, porque durante as saídinhas, o criminoso já havia praticado outros três crimes ainda no ano passado, mesmo assim, a juíza da vara de execução penal da comarca de Ribeirão das Neves concedeu a saídinha. E no jargão policial, no meio policial, eles dizem claramente que a juíza ajudou a apertar o gatilho na cabeça do nosso companheiro. Fica aqui registrado a nossa fala. Em meu nome, do companheiro deputado aqui, Cabo Caporezzo, Cristiano Caporezzo, do Coronel Sandro, do delegado Cristiano Xavier, e também da nossa colega deputada, delegada Cheira. Muito obrigado, Presidente. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Jean Freire. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente, caros colegas deputados e deputadas, público que nos assiste aqui, servidores dessa casa, público que nos assiste pela TV Assembleia. Sargento Rodrigues, eu também gostaria de prestar aqui solidariedade à família do Sargento Roger. Aproveito esse momento também, Sr. Presidente, para pedir um minuto de silêncio também pela esposa do nosso companheiro de trabalho aqui, do servidor dessa casa, foi servidor por tantos anos, a esposa do Ricardo Moreira, que trabalhou na GPI, na Escola do Legislativo, a Carla, faleceu ontem, 59 anos. E também, um minuto de silêncio, nós perdemos, na última semana, um grande companheiro, Joaquim Pereira da Silva Neto, conhecido como Joaquim de Poté, que eu tive a felicidade de conhecer a história dele, na época que eu era adolescente, que eu estava iniciando ali nos movimentos fé e política, teologia da libertação, e começando a compreender sobre a política, começando a ter minha formação política, ainda adolescente, que eu conheci a história do Joaquim de Poté, quando ele foi candidato a deputado federal, numa dobradinha com a grande companheira, minha madrinha, Maria José Raoaisen Freire, ela deputada estadual e ele candidato a deputado federal. Joaquim de Poté foi quem fundou, formou o primeiro sindicato dos trabalhadores rurais desse Estado. Joaquim de Poté esteve presente, ajudou na ocupação e formar o primeiro assentamento desse Estado de Minas Gerais, em Aruéga. Foi diretor da FETAEN, do Polo, no Mucuri, em Teuflotone. Eu estive lá, no velório dele, com a família. Fica aqui o meu abraço, a solidariedade a toda a família e a todos os companheiros do Vale, do Mucuri, do Jequitinhonha, de Minas Gerais, porque Joaquim de Poté significou e continuará significando muito para todos nós. Eu queria pedir um minuto de silêncio por essas duas pessoas. É regimental. Minuto de silêncio. 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 E aí Senhor presidente, nesse minuto e alguns segundos que me restam, eu gostaria de dar boas-vindas a cada estudante, a cada aluno, a cada aluna que inicia esse novo ano letivo. Deputada Ana Paula, Vossa Excelência, assim como eu, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, que cada criança possa adentrar nas escolas e que não tenha nada que possa impedi-las de adentrar nas escolas. Por exemplo, as estradas. As estradas de Minas são consideradas as piores desse país, e as do Vale de Jecchonha as piores de Minas Gerais. Logo, as do Vale, Senhor presidente, são as piores do Brasil. Eu tive a possibilidade de acompanhar alguns pacientes outros dias, até, da sua casa até a hemodiálise. Mas, sobretudo, eu gostaria de dizer aos pais e crianças, pegue o cartão de vacinação, mostre para os seus pais. Para mim é um cartão lindo, bonito, um dos que eu mais gosto, deputada Ana Paula. Eu ficava feliz quando eu chegava um paciente e me mostrava com orgulho o cartão de vacinação todo ali preenchido. Então, criança, é um direito seu vacinar, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. É um direito seu vacinar. É um dever dos pais levar as crianças para vacinar. É um dever do Estado fazer com que tenha todas as vacinas necessárias nos postos de saúde. E é um dever de cada pessoa que atua nesse mundo público incentivar a vacinação e não o oposto. Por isso, pais e crianças, não ouçam o governador, o deputado federal e o senador que há poucos dias fizeram um vídeo ridículo, incentivando a não vacinação. Negacionistas. Então, crianças, pegue lá, peça à mamãe, ao papai, o seu cartão, pergunte a eles se está todo completo e vá até o posto de saúde e, se possível, peça para o papai e a mamãe. Fale para eles, papai e mamãe, não escute o governador. Ele não sabe o que diz, ele não é autoridade sanitária. Então, fica aqui esse pedido, vacinar todas as crianças e que cada adulto também, que não esteja com sua vacinação em dia, possa procurar os postos de saúde. Isso não é uma questão individual, isso é uma questão de saúde pública. Quando o cuidado comigo, quando o cuidado com o filho ou com a filha tem a ver com a saúde pública, isso é uma coletividade. Então, eu tenho que pensar em todos e todas. fica aqui esse pedido a cada criança, a cada pai, a cada mãe. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Caporilso. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. Em meu primeiro discurso do ano de 2024, infelizmente, eu não trago boas notícias. Enquanto a esquerda, nessa casa, comemora a visita do Lula ao Estado de Minas Gerais, nós, que temos responsabilidade, sabemos que o Brasil está se endividando. É uma vergonha que, em apenas um ano de gestão, o ex-presidiário conseguiu pegar um país estável e comprometer 85% do nosso PIB. Hoje, o endividamento do Brasil supera o endividamento da falida Argentina. Se isso não é motivo para preocupação, eu não sei mais o que é. Vivemos um momento, em nossa história, em que a crise bate a porta. Infelizmente, não é apenas a crise, mas também a Polícia Federal, que deixou de bater a porta de corruptos do colarinho branco para se preocupar com patriotas, com pastores, com pessoas de bem. Com certeza, isso sim. Uma verdadeira lesa pátria que está sendo cometida, fazendo alusão ao nome da operação, que é bastante irônico, esse nome, lesa pátria. Mas o que também me chama muita atenção e que me leva a essa tribuna é o desrespeito deste governo do PT para com o agronegócio brasileiro. Nós tivemos, durante o período do governo Bolsonaro, o preço da rouba ultrapassando R$ 300. Hoje, ela está aproximadamente a R$ 230. O mesmo aconteceu com a soja, com o feijão e com tantas outras commodities. É realmente preocupante demais perceber o que aconteceu com o leite, que chegou em alguns pontos do Estado a passar de R$ 4,00. em Minas está R$ 1,90. Os produtores de leite estão indo à falência. O senhor sabe muito bem disso, presidente Arantes. Como é triste a situação hoje do produtor de leite e o governo federal, o que fez? Mais de 65% dos produtos lácteos hoje no Brasil é importado, enquanto o nosso produtor está sofrendo amargamente. É claro que toda essa irresponsabilidade vai chegar na conta de quem mais precisa, que são os mais pobres. O preço do café no mercado dobrou do tempo do governo Bolsonaro para cá. O preço do macarrão mais que triplicou. E agora o arroz, um pacote de 5 kg de arroz, está pelo menos R$ 35. Mas não era esse o governo que se preocupava com os mais pobres? Como que ele se preocupa com os mais pobres se o Lula lá retornou com todos os impostos dos combustíveis que o presidente Bolsonaro havia zerado? Toda a nossa malha, a principal malha logística, ela é rodoviária, depende do diesel. O diesel estando caro, é claro que o pobre vai pagar mais caro na ponta da linha. Então, o que o Lula está fazendo aqui em Minas Gerais? Venho falar para a população que ele diz defender que é a mais pobre, que eles vão ficar cada vez em uma situação pior, que ao invés de pobre vão ficar miseráveis e que a classe média vai empobrecer. É isso que está acontecendo com o nosso país e é isso o que acontece, infelizmente, com qualquer país que cai no canto da sereia, da carochinha socialista. Então, não existe motivos para comemorar essa vinda do Lula aqui. E é importante ver o tipo de tratamento que eles dão para os mais pobres. Porque na época do presidente Bolsonaro tinha o Auxílio Brasil, que voltou a se chamar Bolsa Família. Mas agora é assim, o pobre só recebe o Bolsa Família se o seu filho for vacinado. A gente vai obrigar e tratar essas pessoas na base da humilhação. Isso é desumano. Tratar a população mais pobre como se fosse gado. Ou você vacina porque eu, papai e Lula, estou mandando ou seu filho vai passar fome. A gente vai cortar o teu benefício. Canalha! Cínico! Nós vamos lutar até o fim para arrancar esse sem vergonha da presidência da República. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Capoeira. Com a palavra, deputada Ana Paula Siqueira. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados, colegas deputadas. Boa tarde a todos os servidores da Assembleia que estão aqui hoje também fazendo com que os nossos trabalhos possam acontecer. Toda a equipe de comunicação da casa, servidores, assessores. É a primeira vez que eu faço um pronunciamento nesse início, reinício de ano legislativo. Então, queria aqui começar dizendo, fazendo aqui a nossa declaração de voto, a minha declaração de voto. Votei sim no projeto de lei 133, de 2023. meu colega doutor Jean Freire, que está aqui presente. Doutor Jean, dizer que é um projeto muito importante, porque ele dispõe sobre a inclusão dos psicólogos junto ao Programa de Saúde da Família. Algo tão necessário. Nos últimos tempos, e principalmente depois da pandemia, a gente vem percebendo que a nossa população precisa de uma atenção nesta área emocional, nesta área da saúde mental. e, com certeza, a inclusão desses profissionais no Programa de Saúde vai não só garantir uma assistência adequada à nossa população, como encaminhamentos adequados, e baratear os serviços públicos. Porque toda prevenção que é feita na área de saúde acaba barateando o serviço, o sistema único de saúde, e garantindo o bem-estar para a nossa população. Então, queria te dar os parabéns e dizer que vamos votar junto também em segundo turno, para que se torne lei aqui no nosso Estado. Eu queria aproveitar esse momento da declaração de voto, presidente, registrar que durante o mês, o período de recesso parlamentar, no mês de janeiro, a gente acompanhou aí uma série de situações que vão ser certamente debatidas aqui nesta casa, que me preocupa, que chama muito a atenção. Vamos voltar a discutir e analisar com profundidade a questão do regime de recuperação fiscal. Ficou provado aqui para Minas Gerais, para o Brasil, a importância de debussarmos sobre esse projeto do governador Zema, que traz prejuízos para o nosso Estado, não resolve o problema da dívida, só empurra para debaixo do tapete, deixando aí o Estado ainda mais comprometido do que já está. Me chamou a atenção os vetos do governador. O governador votou projetos que foram aprovados aqui, nesse plenário, por unanimidade dos votos dos deputados, como, por exemplo, o veto que ele apresenta ao projeto de ampliação da estação ecológica de feixos. E, quando a gente fala de feixos, nós estamos falando de água, nós estamos falando de algo fundamental para a vida da nossa população. Então, ao vetar esse projeto, o governador nega, nega a manutenção de água, de abastecimento de água aqui para a nossa região metropolitana, água que sai na torneira da nossa população, com o nosso projeto, que foi aprovado por unanimidade aqui, e foram 56 votos nesse plenário. Ele nega, num momento de crise climática, num momento de escassez hídrica, e pior que isso, ele apresenta um decreto entregando exatamente essa área que foi aprovada como proteção aqui na casa para a mineração. Ou seja, ele tira a água da vida das nossas pessoas e oferece minério, mas ninguém bebe minério. Ninguém aqui bebe minério. Então, eu queria chamar a atenção, esse é um veto que nós vamos discutir aqui, e reafirma que o meu compromisso de intensificar cada vez mais a nossa luta e pedir coerência dos nossos colegas deputados para votar contra o veto do governador. Queria também destacar mais um absurdo de veto que nós vamos discutir aqui na casa, que é a questão do FEM, do Fundo de Erradicação da Miséria. O governador também veta um projeto, alguns incisos do projeto, que desobriga ali a arrecadação ou canalização de um bilhão de reais para o Fundo de Erradicação da Pobreza. Então, são questões que me preocupam muito. Certamente, eu vou usar a tribuna aqui em outros momentos para aprofundar nessa discussão, para que os nossos colegas deputados também possam se conscientizar e votar na derrubada desses vetos. Queria destacar que, ao longo também do período de recesso parlamentar, nosso mandato trabalha na fiscalização das políticas públicas do Estado. e, infelizmente, nós identificamos que a Lei Estadual 23.821 de 2021, que é a lei de minha autoria que garante a compra de ingressos pela internet por pessoas com deficiência, ela não está sendo cumprida aqui no Estado de Minas Gerais. Nós identificamos uma situação que envolve, inclusive, a Fundação Clóvis Salgados obrigando as pessoas com deficiência a fazerem a aquisição do seu ingresso na hora da atividade, na hora da programação, e isso é um absurdo. Esse projeto vem justamente para garantir que as pessoas possam comprar, todas as pessoas possam comprar, podem comprar. Por que a pessoa com deficiência não pode comprar antes e fazer a sua comprovação na hora do acesso à sala, ao cinema, ao show? Então, isso é um absurdo. Nós estamos aqui também exigindo que o Estado regulamente essa legislação e cobre, principalmente, das suas estruturas, o cumprimento de uma lei estadual como essa, tão importante para as pessoas com deficiência. Para finalizar, presidente, queria só chamar a atenção. Na última semana, Minas Gerais registrou um caso de dengue por minuto. Um caso por minuto. Foram 39.282 casos, com um aumento de cerca de 67% desde a última semana. Já foram registrados, aqui no Estado, sete óbitos. Podemos considerar que estamos em uma situação de epidemia. E sabe o que o governador Zema está fazendo? Junto com outros agentes públicos, estimulando, incentivando a não vacinação. Foi o vídeo postado recentemente. Isso é um absurdo. É lamentável a gente ter figuras públicas desestimulando o processo de vacinação, uma política pública que dá certo, que deu certo no Brasil. O Brasil perdeu o posicionamento de ocupar o ranking de países com melhor desempenho na imunização, a partir do último governo federal, que foi também um desserviço para a nossa população. E a gente precisa aqui trazer isso ao conhecimento da nossa população. As vacinas estão chegando no Brasil. O calendário de vacina da dengue vai ser apresentado nos próximos dias. Eu espero que o governo de Minas tenha compromisso de disponibilizar o quanto antes a vacinação para proteger a nossa população. E nesse ensejo, eu quero desejar a todos e todas uma boa retomada dos trabalhos aqui, aos alunos, aos professores, a toda a comunidade escolar, um bom retorno também das atividades escolares. É muito importante para que nós possamos construir uma sociedade que seja, de fato, justa e igualitária para todos e para todas. Obrigado, deputada Ana Paula. A presidência encerra a reunião e convoca as deputadas. A palavra é o deputado Bruno Engler. Boa tarde, presidente, deputado Antônio Carlos Arantes. Boa tarde a todos aqueles que acompanham essa reunião. Sr. Presidente, quero começar aqui minha fala com um aviso para os belo-horizontinos de cuidado. Guardem as suas carteiras, guardem os seus telefones, porque o maior ladrão do Brasil está em Belo Horizonte, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Então, é, de fato, momento de tomar muito cuidado. Mas eu queria falar aqui acerca das vacinas. em primeiro lugar, parabenizar o governador Romeu Zema, que em vídeo, juntamente do senador Cleitinho e do deputado Nicolas, deixou bem claro que nenhuma criança terá o seu direito à educação negado na rede estadual de Minas Gerais por não apresentar vacinação contra a Covid-19. Inclusive, aqui nessa casa, nós aprovamos lei nesse sentido. Emenda de minha autoria deixou bem claro que a vacinação contra a Covid-19 seria facultativa e gratuita. A partir do momento que você impede uma criança de ir à escola, de ter garantido o direito à educação porque não se vacinou contra a Covid-19, você está gerando a obrigatoriedade dessa vacinação. Então, parabéns ao governador por respeitar a liberdade das pessoas. Agora, eu acho engraçado que os esquerdistas adoravam chamar o Bolsonaro de genocida, que supostamente atrasou a compra da vacina. Mas vamos aqui falar a verdade? Assim que as vacinas foram aprovadas pela Anvisa, o governo Bolsonaro comprou e distribuiu essas vacinas. O senhor sabe qual que é a diferença de prazo entre a primeira pessoa vacinada no planeta Terra e a primeira pessoa vacinada no Brasil? É um mês. É um mês de diferença entre a primeira pessoa vacinada que foi lá na Inglaterra e a primeira pessoa vacinada aqui no Brasil. E agora a gente está vendo no nosso Estado e em todo o país um surto de dengue. Sabe desde quando a vacina contra a dengue produzida pelo Japão foi aprovada pela Anvisa? Desde março do ano passado. Tem um ano que tem vacina contra a dengue aprovada pela Anvisa e o canalha do Lula se recusa a comprar. Cadê os petistas para vir aqui chamar o Lula de genocida? Cadê os petistas para vir aqui dizer que o Lula não quis comprar a vacina? Porque isso sim é verdade. O povo brasileiro está esperando há um ano a vacina pelo SUS para a gente não ter que enfrentar esse problema de dengue. E a dengue está batendo recorde e eles se recusam a apontar o dedo para o ladrão irresponsável que eles colocaram na presidência da República. Então se tem alguma pessoa que se nega a comprar vacina se tem algum presidente do Brasil que é genocida esse canalha tem nome e é Luiz Inácio Lula da Silva. Por fim, senhor presidente, eu quero aqui da tribuna dessa casa terção à crítica à prefeitura de Belo Horizonte que de maneira ridícula expõe em um imóvel no centro da nossa cidade uma faixa sejam bem-vindes bem-vindes no neutro para agradar uma parcela da população aí com a lacração usando um espaço público gastando dinheiro público para assassinar a língua portuguesa. Eu acredito que a gente deveria ter na esfera municipal estadual e federal leis que proíbem o uso do português errado. Qual que é o exemplo que a gente está passando para a nossa população se o poder público não respeita as regras gramaticais? É um absurdo é uma falta de respeito com o contribuinte belo-horizontino num espaço público atacar a língua portuguesa para agradar a turminha da lacração. É uma vergonha passar no centro da nossa cidade e ver isso aqui em BH. Muito obrigado senhor presidente. Muito obrigado deputado Bruno Engler a presidência encerra a reunião e convoca os deputados e os deputados para a reunião ordinária de amanhã dia 8 às 14 horas com a hora do dia ser publicada. levando a ser reunião. Muito obrigado a todos. Esse foi o deputado Antônio Carlos. usar